Policiais civis prenderam cinco acusados de integrar em uma quadrilha que assaltou esta fazenda em Cesário Lange, interior de São Paulo. As equipes cumpriram os mandados de prisão na cidade e em outros dois municípios próximos, Porto Feliz e Tatuí. Na área rural onde ocorreu o roubo, a produção de leite, criação de animais, entre outros negócios. Os criminosos agiram por volta das 10 da noite. Eles renderam os funcionários e invadiram as casas da chácara. Os assaltantes levaram todas as vítimas para a principal casa da fazenda e o tempo todo exigiam dinheiro. Antes de fugirem, os ladrões trancaram e amarraram oito pessoas em um cômodo. Eles saíram com três carros, eletrodomésticos, celulares, roupas, equipamentos eletrônicos e dinheiro. Um sexto suspeito de ter participado do crime continua foragido.